Olá, seja bem-vindo, eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e Cia. Qual é a relação entre o ovo e o cérebro? O ovo contém uma substância chamada colina. Na verdade, é uma vitamina do complexo B. Sim, a colina é uma vitamina do complexo B. E o que isso tem a ver com o cérebro, Pedro? Tem tudo a ver com o cérebro. Provavelmente você já tenha ouvido falar sobre acetilcolina. Se você não ouviu falar, não tem problema, vou te explicar. Acetilcolina é um neurotransmissor muito importante, principalmente para a transmissão dos impulsos nervosos. E isso está relacionado diretamente com o cérebro. E não só com o cérebro, mas com o sistema nervoso central. Ok, mas vamos lá. Acetilcolina é uma formação entre uma acetilcoa com a colina. Aí você tem essa coisa maravilhosa realizada por uma enzima chamada acetiltransferase. Ele está relacionado com muitas funções importantíssimas no nosso corpo. Sabe o déficit de atenção? Sabe a hiperatividade? O Alzheimer? Pois é, tudo está ligado com o déficit de acetilcolina no nosso corpo. Uma produção eficaz de acetilcolina vai proteger as pessoas de terem esses problemas. Outra coisa muito importante é que a acetilcolina protege também contra a degeneração do sistema nervoso. E por que é então que eu falei do ovo? Porque, como eu já disse, o ovo é rico nessa substância chamada colina. Na verdade, existem muitas outras substâncias e vitaminas que existem no ovo. Mas a gente está falando aqui do ovo e o cérebro. Da relação entre esses dois. E o interessante é que me parece que a semana passada saiu uma matéria dizendo que você não pode comer mais de três ovos por semana. Novamente, mais uma perseguição contra os ovos. O ovo é um alimento completo e um alimento bem barato em relação aos outros alimentos que a gente usa no dia a dia. Principalmente proteína animal, que é bem caro. Relativamente, o ovo é um produto barato. Contém praticamente todos os nutrientes e macronutrientes que a gente precisa. E o pessoal está aí uma perseguição maluca em cima do ovo só por causa de uma moléculazinha chamada colesterol. Que também não corresponde à verdade dos fatos que eles dizem. Pois é. Então, se você quiser prevenir muitas das doenças neurodegenerativas, problemas cardíacos, problemas de neuropatia, essa coisa toda aí. E degeneração dos olhos, por exemplo, você vai perdendo a sua visão, a sua visão vai ficando cada vez pior. Problema com retina, problema com degeneração da mácula. Se você comer os ovos todos os dias, com certeza você vai se surpreender com isso. Justamente por causa da colina. No caso da degeneração dos olhos, você tem também algumas outras vitaminas muito importantes que tem no ovo. Que vão proteger os seus olhos para o futuro. A nossa nutrição é muito importante. Os alimentos que nós comemos são importantíssimos para termos uma boa saúde. Terapias nutricionais, nutrição orto-molecular, terapia com dieta, tudo isso é muito eficaz para que você não fique doente. E também para corrigir vários problemas de saúde que já estão instalados. E todos esses procedimentos terapêuticos que eu acabei de dizer para vocês estão ao seu alcance. Você pode fazer um curso na área da saúde, um curso de naturopatia, se tornando um terapeuta naturalista. Você vai trabalhar na área da saúde usando métodos naturais para reverter problemas de saúde e para não ficar doente. Se você ficou interessado nesse curso, nessa faculdade em nível superior, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo, que é o WhatsApp. Vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper. O terapeuta naturopata João Dapper é referência em tratamentos naturais no Brasil e também fora do Brasil. Ele vai dizer para você quais os procedimentos para você começar a sua faculdade de naturopatia em nível superior. Você pode fazer como extensão acadêmica, como sequencial de estudos, pós-graduação. As aulas são online, são mais de 24 disciplinas. As aulas são ao vivo, você vai interagir com o seu professor na classe virtual. E no final de dois anos você vai ter o seu certificado de conclusão de curso, podendo atuar na área da saúde como terapeuta naturopata. E no final de dois anos você vai ter o seu assistimento,